Artesanato local, violino, flauta doce, crochê e pintura em tela. Esses são os cursos oferecidos pela instituição Arte na Praça, localizado na zona sudeste de Teresina. Glória Maria tem 16 anos e a 4 faz parte do projeto. Desde criança, tinha o desejo de desenhar e pintar e viu no Arte na Praça essa oportunidade. Eu sempre, desde pequena, gostei de pintar. Aí eu vi essa oportunidade com a professora, já que ela dava os materiais e tudo. Aí eu achei uma ótima ideia de começar e aflorar a minha pintura com ela. É uma oportunidade de eu crescer e me trouxe muitas coisas boas. Me ajudou bastante também a distrair em meio a essa vida escolar agora. De aluno a voluntário. Essa é a saga do jovem universitário Eduardo, que destaca a importância do projeto em sua vida. Fui aprendendo a gostar mais ainda dessa área que eu já tinha uma grande afinidade. Daí eu comecei a, enfim, me doar praticamente para o projeto. O povo, meus amigos diziam muito que eu era filho da Rose, porque eu sempre andava atrás dela e tudo mais. Mas isso foi bastante importante para mim, porque ali eu aprendi mais ainda como ser um cidadão, porque a gente aprende muito mais que arte aqui. Nós aprendemos a como ser cidadãos, nós aprendemos a olhar para os outros com os projetos sociais que a professora Rose faz aqui dentro do projeto. E voltar aqui depois de muitos anos, desde que eu comecei, é muito gratificante voltar como voluntário. O Instituto Arte na Praça é uma instituição sem fins lucrativos. Atualmente, atende cerca de 120 alunos e 20 mães. E tudo começou em 2016. A idealizadora, professora Rose Magalhães, explica que a ideia surgiu quando lecionava numa escola integral. E que o maior objetivo é aproximar a arte das crianças e adolescentes. O projeto Arte na Praça surgiu, ele foi pensado dentro de uma escola de tempo integral, como professora estadual. Então, surgiu lá com a necessidade de propor atividades lúdicas para ajudar na matriz curricular com os alunos. E aí o projeto expandiu, saímos da escola, estamos aqui na comunidade do Renascença II, aqui em Teresina. Nós atendemos crianças, adolescentes, as mães das crianças. Oferecemos, sem nenhum custo, curso de pintura em tela, desenho, música, violina e flauta doce e artesanato local. Para ajudar a instituição, o interessado pode trocar uma cesta básica por uma tela produzida pelos alunos da instituição ou realizar um PIX, de qualquer valor, para o telefone 86-99904-4897. São 30 obras aqui, releituras das obras que foram expostas na Semana de Arte Modernas estão aqui no Instituto. Se você quer, se você gosta de obra de arte, vem aqui no Instituto, na Rua Iuma, número 5771, no bairro Renascença. Escolhe uma obra e traz uma cesta básica que vai ser beneficiada aí várias famílias aqui da comunidade. As famílias das crianças atendidas aqui, elas precisam de alimentos. E você pode fazer isso.